Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Ela tem a oportunidade de mostrar realmente como fazer cultura no Brasil. A nova secretária especial da cultura do governo Bolsonaro. Fiquei noivo da Regina Duarte, só ele. Fiquei noivo dela. Fiquei noivo da Regina Duarte, só ele. Fiquei noivo da Regina Duarte, que fez campanha até para prefeito lá em São Paulo. Como é que foi isso? Isso mesmo, Márcio. Regina Duarte que já atuou lá em 1985 na campanha para a prefeitura de São Paulo. Minha gente, a hora da decisão está chegando. E a gente tem que ficar muito unido nesse momento para eleger Fernando Henrique, prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia. E um fato bem curioso dessa campanha é que, assim como o secretário que ela vai substituir, o Roberto Alvin, ela também citou o nazismo nessa campanha, só que num contexto bem diferente do Roberto Alvin. A gente lembra que o Alvin caiu, foi exonerado justamente por causa da repercussão de um vídeo em que ele imitava um ministro de Hitler, um ministro nazista. A Regina Duarte, na campanha de 1985, citou também esse período da história da Alemanha. Ela gravou um comercial durante essa campanha eleitoral para a prefeitura, em que ela pedia apoio à candidatura do Fernando Henrique Cardoso e pedia ali nessa campanha política uma união da esquerda para combater o então candidato conservador, que era o Jânio Quadros. O terceiro colocado nessa disputa era o Eduardo Suplicy, do PT. E ela falava que votar no Suplicy era ajudar o Jânio. Então ela pedia o voto no Fernando Henrique Cardoso e ela falava nesse vídeo, olha, não vamos nos esquecer o que aconteceu na Alemanha na década de 30, quando os democratas se dividiram. Os democratas se dividiram e o que aconteceu? Hitler subiu ao poder com pouco mais de 30% dos votos. Então esse é um momento onde a gente não pode vacilar. E pedia uma união em torno da candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Anos mais tarde, ficou famosa a aparição da Regina Duarte numa campanha contra o então candidato e depois eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estou com medo. Há tempo que eu não fiz com medo. Exatamente, Márcio. Ela participou na corrida eleitoral de 2002, né? Ela voltou a protagonizar aí uma campanha política na televisão, apoiando dessa vez o candidato José Serra, do PSDB, que era adversário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era do PT. Nessa propaganda, a Regina Duarte dizia ter medo de uma eventual vitória do ex-presidente Lula naquela eleição, né? Ela dizia que estava com medo, que fazia muito tempo que ela não tinha aquele sentimento, que o Brasil na eleição de 2002 corria o risco de perder toda a estabilidade econômica que havia sido conquistada. Então, ela pedia voto no candidato José Serra, né? E um fato curioso em relação a isso, que ela recentemente comentou, inclusive, no programa Conversa com o Bial na Rede Globo, é que ela, mesmo nessa campanha, em 2002, ela já havia feito, alguns anos antes, campanha pelas diretas já, em que ela subia ao palanque justamente com o ex-presidente Lula, né? Eu participei de palanques no Angabaú, ao lado de Lula, sabe? Pelas diretas já, pela anistia geral e restrita. E aí, em 2002, ela participou dessa campanha, fazendo campanha para o José Serra, e dizendo, falando, né? Aquela famosa frase do Eu Tô Com Medo, que ficou muito famosa e repercutiu muito na época, né? Na campanha. Em 2002, eu fui chamada de terrorista, Bia. Porque disse que tinha medo. Tem o calhamaço, assim, de coisas que saíram na imprensa na época. E eu fui chamada de terrorista. Então, ela tá divulgando medo. E hoje, sou chamada de fascista. Como é que foi o processo de aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, hein? Foi desde a eleição, na verdade, né? Desde 2018, a Regina Duarte foi se aproximando do Bolsonaro e também da primeira-dama, a Michelle Bolsonaro. Inclusive, segundo alguns integrantes do governo, o convite para que ela assumisse o cargo no governo tem, inclusive, influência da primeira-dama, né? As duas atuaram juntas no programa Pátria Voluntária, que é comandado pela Michelle Bolsonaro. E durante a campanha, a Regina Duarte já vinha postando foto, postou, inclusive, uma foto com o então candidato Bolsonaro nas redes sociais e começou a defendê-lo, né? Em algumas entrevistas, ela disse que o candidato, que o então candidato, né? Agora presidente, tem uma alma democrática. Minimizou as declarações homofóbicas de Bolsonaro, dizendo que ele tem um humor brincalhão, que é tudo da boca para fora. Enfim, essa aproximação já começou desde a campanha e ao completar já, em 2019, 72 anos, em fevereiro, né? Ela recebeu, inclusive, felicitações do próprio presidente nas redes sociais, comemorou muito, agradeceu e desejou melhores ao presidente, que naquela época estava internado, a gente lembra, né? No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de passar por uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal. Aqueles dias que o Bolsonaro ficou internado no início do mandato, né? Então, eles já se aproximaram desde a campanha e esse laço foi ficando cada vez mais forte até que ela fosse convidada para participar do governo. Pois é, mas ao mesmo tempo também, pelo menos nas redes sociais, né? Ela, claro, tem uma série de postagens, enfim, muito alinhadas ao que pensam muitos apoiadores do governo, né? Quando a gente fala aí de apoio, por exemplo, ao ex-juiz, hoje o ministro Sérgio Moro, também, pautas da Lava Jato e tal. Mas ela também participou de uma certa campanha, pelo menos, vamos colocar assim, que foi contra uma decisão da Ancine, né? Que retirou, naquela época, a divulgação de filmes brasileiros da sede e também da página oficial da agência, né, Kelly? Exatamente. Bem no meio dessa polêmica, Márcio, dessa retirada e da divulgação dos filmes brasileiros, a atriz, ela usou os perfis nas redes sociais para publicar cartazes de algumas produções nacionais, né? Algumas ali, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Tropa de Elite, Carlota Joaquina, ela aproveitou para divulgar isso nas suas redes sociais, né? E, já que a gente estava falando de cultura, ela também criticou, né? E aí, já não é mais uma divergência, é uma consonância com o presidente Jair Bolsonaro, criticou o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que foi indicada ao Oscar, né? E ela disse que nenhum Oscar vai reescrever a história do Brasil, criticando ali a leitura que a Petra Costa faz desse processo de impeachment, né? Que levou, segundo a documentarista, até a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Kelly Cadanos, obrigado. Até a próxima. Até, Márcio. Nessa declaração aí que você ouviu, o presidente Jair Bolsonaro estava falando sobre o Vicente Santini, que agora é ex-secretário executivo da Casa Civil do Governo Federal. E por que caiu o Santini? Porque ele usou um voo da FAB, a Força Aérea Brasileira, para voos internacionais, da Vôs, da Suíça, para a Índia, né? Onde encontrou, inclusive, a comitiva do presidente da República, que estava lá até outro dia. Deslocamentos como estes não saem aí por menos de 740 mil reais. Isso disseram fontes da FAB para o Estadão. É inadmissível o que aconteceu. Ponto sinal. Ele está exonerado. O cargo de executivo da Casa Civil já está perdido. Pois é, afinal, o que o ex-secretário fez? Foi ilegal ou foi só, eu estou colocando aspas aqui, só imoral, né? Que diz a lei sobre a utilização de jatos da Força Aérea Brasileira para os deslocamentos de autoridades do governo? A repórter Camila Abrão é minha convidada aqui nesse episódio do 15 Minutos para falar sobre isso. Ela que assina a matéria sobre o tema aqui na Gazeta. Camila, para explicar inicialmente, então, o que é bem importante, né? O cidadão aí, o Vicente Santini, ele estava no cargo de ministro interino no momento em que foi pego, entre aspas, nesses voos, né, Camila? Estava. Ele era o número 2 da Casa Civil. O ministro Onyx Lorenzoni está de férias nos Estados Unidos. E o Santini assumiu a posição e foi fazer essas viagens internacionais. Representando o governo e tal. Isso é importante dizer também. Ele estava, no momento, no cargo e, enfim, trabalhando, né? Oficial. Não era uma viagem de turismo. Não, era uma viagem oficial. E, pela lei, ele tinha essa prerrogativa. Porque a lei determina que o vice-presidente, presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e ministros e pessoas com prerrogativa de cargo de ministro, no caso, ele estava como ministro, é o número 2, possam solicitar voos da FAB. Então, ele não estava, assim, fora da lei, mas o presidente ficou muito irritado, porque está numa fase que está pedindo para a população austeridade, teve a reforma da Previdência, vai ter reforma tributária e tudo mais. E, aí, ele se sentiu irritado e ofendido e demitiu já o... Inclusive, ele disse, como a gente ouviu, né? Ele nem passou pelo ministro Alex Lorenzoni, que é o chefe do Vicente Santini, e já anunciou a demissão. Olha, o que ele fez não é ilegal, mas é completamente imoral. E o próprio presidente Bolsonaro também falou que ministros mais antigos, enfim, usou esse termo, foram, não usaram, né? Não utilizaram essa possibilidade aí de usar a voo da FAB para fazer deslocamento e foram viajar lá de avião normal. Isso, avião normal, avião de carreira, escolheram alguns, se eu não me engano, até teve informações que o Paulo Guedes pagou um upgrade da passagem do próprio bolso, saiu na mídia agora esse tipo de informação. Ministros antigos foram de avião lá comercial, classe ali econômica, eu mesmo já viajei no passado, não era presidente para a Ásia toda de comercial, classe econômica, e eu não entendi a explicação que chegou no primeiro momento, ele teve que participar da reunião de ministros, por isso a premessa... Essa não, essa desculpa não vale, tá? Você estava falando ali que os ministros também podem andar e tudo mais nos aviões da FAB, e os comandantes das Forças Armadas e chefes de Estado-Maior também, tem que acrescentar eles, são as pessoas que têm prerrogativa de fazer essa solicitação. Para poder fazer viagens com os aviões da FAB, né? Isso. E o presidente Bolsonaro também disse que vai discutir com o ministro Onyx Lorenzoni outras possíveis punições para o Vicente Santini, além de já ter perdido o cargo. Presidente, só para ficar clara a questão do secretário executivo da Casa Civil, ele vai ser exonerado da função de secretário... Da função de secretário, isso é decisão minha, né? Certo. E aí o senhor conversará com o ministro... Eu aguardo hoje conversar com o Onyx, que não possam desprestigiar o ministro, né? Vou ver os argumentos dele e daí ver se teremos mais uma medida suplementar a isso aí. Opa, uma pausa aqui na minha conversa com a Camila Abrão, para informar que essa história do Vicente Santini, o ex-secretário executivo da Casa Civil, teve umas idas e vindas entre a quarta e a quinta-feira. O que aconteceu? Ele foi exonerado, como disse o presidente Bolsonaro, do cargo de secretário executivo da Casa Civil. Só que aí, na quarta-feira, surgiu a informação de que o Vicente Santini voltou a ser nomeado para um cargo, agora de secretário especial de relacionamento externo, ou o assessor na Secretaria Especial de Relacionamento Externo, melhor dizendo. E aí ele seria nomeado para esse cargo. Mas, na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás na renomeação do Vicente Santini. Pelo Twitter, o presidente anunciou que não terá efeito essa nova nomeação para o novo cargo. Ele está fora mesmo do governo. Pelo menos essa é a última informação do presidente Bolsonaro. Voltando agora à conversa sobre o uso de aviões da FAB por ministros, com a Camila Abrão. Bom, tem uma, envolvendo essa história ainda da utilização dos aviões da FAB por autoridades, o Ministério Público Federal chegou a pedir, Camila, em algum momento, mudanças, ou pedir não, mas pelo menos recomendar mudanças nessa legislação que tem a regra da questão dos aviões. Em que pé ficou isso? Relembra um pouco essa história. Sim. Vira e mexe a gente acompanha alguma história de farras, de viagens, utilizando aviões da FAB. Em 2017, quando o Temer estava com o presidente, o MPF fez uma recomendação, pedindo que as informações, quando as autoridades solicitassem os aviões da FAB, fossem mais específicas, para saber realmente quem eles estavam levando, porque não tem o decreto que determina que as autoridades podem pedir esses aviões, e fazerem essas viagens, não diz nada sobre acompanhantes. Então, o que o Ministério Público Federal pediu? Que isso seja de forma mais clara, aconteça de forma mais transparente, com o nome, o porquê que a pessoa está acompanhando, quem são esses terceiros, para onde vai, se a viagem é realmente oficial, se ela precisa necessariamente ser feita, para não ter nenhum ruído de comunicação e para não ter dinheiro público desperdiçado. Lembrando que essas autoridades podem usar em três tipos de ocasiões, digamos assim, os voos da FAB, que é segurança e emergência médica, viagens a serviço e deslocamento para residência permanente, que acontece às vezes, o presidente do Supremo está em Brasília, quer ir para a casa dele em outro lugar, ele pode pedir um voo da FAB, então isso acontece sempre. Mas então, o Ministério Público Federal fez essa recomendação para o governo Temer, mas não foi exatamente, foi uma recomendação à presidência, né? Isso. Mas não virou exatamente, não foi acatada, vamos dizer assim, no mesmo momento. Não, não teve uma resposta lá em 2017, o procurador responsável continuou com o tema e pelo que a assessoria do MPF em Brasília falou, em setembro agora do ano passado, eles entraram com uma ação civil pedindo um aperfeiçoamento do decreto. Que regulamenta essa questão. Que regulamenta a questão e eles querem que isso seja mais detalhado para realmente não ter nenhum problema, nenhuma farra de viagens com voos da FAB. Legal. Camila Abrão, obrigado. Até a próxima. Até. Terminando aqui mais um 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Kelly Cadanos, você ouviu trechos da entrevista dada em maio do ano passado pela atriz Regina Duarte ao programa Conversa com Bial, da TV Globo. E também ouviu trechos de uma reportagem da TV Bandeirantes. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção do Durval Ramos e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais.